Olá! Será que o que você vem comendo está causando só a candidíase de repetição? E a dieta anti-cândida realmente funciona? Você sabia que todos nós temos um fungo chamado Cândida em nosso corpo e ele pode se tornar um problema quando se multiplica ao demais? Se você está sofrendo de sintomas desconfortáveis, escorrimento, infecção urinária, coceiras ou mal estar e não sabe de onde está vindo, a candidíase pode ser a causa. Nesse vídeo você vai aprender tudo sobre as infecções por candida, o que são, quais os tipos, será que você está em risco e mais importante saber como se proteger dela, incluindo as opções naturais. Mas antes, já vá dando o seu joinha, se inscreva no canal, hoje somos mais de 3 milhões e 400 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade e ative o sininho para receber as notificações do seu celular nos próximos vídeos. E também compartilhe com seus amigos e seus familiares, muita gente sofre de candidíase e você estará ajudando essas pessoas. Então compartilhe aí! E me conta, você já teve alguma vez candidíase? Ou por sorte nunca teve? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo! Vamos lá! O que é a candida? A candida é uma levedura, um tipo de fungo que vive no corpo de todo mundo, na pele, na boca, no trato digestivo e nos órgãos genitais. Em pequena quantidade, é normal, não causa problema algum. Nosso sistema imunológico e as bactérias de dentro de nós deixam o fungo do canto dele, sob controle. Agora, tem condições que podem deixar o seu corpo mais propício a ter um crescimento exagerado, fora do controle da candida. E daí pode causar corrimentos, infecção urinária, sapinho da boca, coceira, afta e também pode cair na sua corrente sanguínea, comprometendo seu coração, causando infecção generalizada, chamado sepsico, choque séptico e até morte. Quando as condições se tornam favoráveis para o crescimento excessivo da candida? Quando você perde aquele equilíbrio, tanto devido à imunidade baixa, tanto quando você prejudica a sua flora intestinal, matando bactérias boas, deixando o fungo proliferar. Então, muito importante para você evitar que a candida lhe infecte, você deve ter o seu organismo equilibrado, então o sistema imunológico forte e sua flora jogando a seu favor. Sem isso, a candida vai tomar proveito, vai ser uma infecção oportunista. Então, quem corre mais risco de ter candidias? Primeiro as pessoas com baixa imunidade. Pessoas que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, que estão usando corticóides, que fizeram transplante, ou tem doenças autoimunes, AIDS, imunodeficiência primária, ou estão internados em hospitais em estado grave. A boa notícia é que mesmo nesses casos a infecção pode ser tratada ou mesmo prevenida de forma eficiente assim que for corrigida a imunodeficiência. Segundo, e muito frequente, quando você usa antibióticos, os antibióticos vão matar as bactérias ruins que estão causando infecção, a sinusite, a amidalite, a pneumonia, mas também vão matar as bactérias boas do nosso intestino, da nossa pele e a candida vai proliferar, vai fazer a festa. Aqui não tem muito jeito. Se existe indicação de antibiótico, tem que tomar, só não tome sem necessidade. O terceiro é a diabetes descontrolada. Tem muita gente que não sabe que tem diabetes e que fica tendo infecção urinária de repetição, micose nas unhas, sapinha na boca, coceira nas partes íntimas, corrimento que não passa de jeito nenhum. Pode ser diabetes. O Brasil hoje é o quinto país que mais tem diabéticos e mais de 40% dos diabéticos nem sabem que tem a doença. A candida é um fungo que gosta de açúcar, lembre disso. Então meu alerta, se você tem candidias de repetição, procure o seu médico ou vá para o posto de saúde e fazer um exame de sangue, principalmente. Glicemia de jejum e HB glicada, que é a média das últimas 10 semanas de glicemia. O quarto é remédios. Pensando em diabetes, eu lembro de uma classe nova de antidiabéticos que é excelente. Você vai fazer xixi com açúcar, que são as gliflozinas, forxiga, jadian, xigduo. Essa classe tem uma série de benefícios, pode tratar a insuficiência cardíaca, pode emagrecer. Mas quando faz xixi com açúcar, a glicose na urina pode servir como nutriente para a candida. E pode dar infecção urinária, coceira genital, dor ao urinar, inchaço nos genitais. Então, se você usa esse tipo de remédio, você vai ter que ter um bom aceio. Se ficar uma gotinha de xixi, pode levar uma bala no postito e nos homens, fica inchado, doendo o prepúcio e na mulher fica com dor, ardência urinar. Ah, e a boa notícia é que algumas pessoas só tem um ou dois episódios de infecção logo que começam a tomar um desses remédios. Depois disso, o corpo acaba se adaptando e a glicose fica melhor controlada e o fungo some. Se as infecções forem recorrentes, a única solução pode ser substituir a medicação por outra classe. Outros remédios, o uso de corticoides inalatórios para tratar doenças respiratórias, como asma, DPOC, também aumentam o risco de candidias oral. Eles não causam enfraquecimento do sistema imunológico, como acontece com corticoides na veia ou via oral, mas se ficarem em contato prolongado com a língua, bochecha, eles podem inibir a resposta imunológica local, levando a amoniliase oral. Mas não se preocupe, nesse caso, o problema pode ser evitado com duas medidas. Usando um espaçador, você vai direcionar o remédio para o pulmão e ao mesmo tempo vai diminuir a quantidade de medicamento na sua boca. E também, muito importante, eu indico para todos os pacientes, depois de cada dose você deve bochechar a boca com água e escovar os dentes, a língua e as bochechas. Quinta causa, o uso de próteses dentárias ou aparelhos que ficam dentro da boca, aqueles que evitam ronco, sabe? Também aumentam a chance de candidias nessa região. Mais uma vez, manter a higiene vai ajudar a evitar o fungo se desenvolva. Sexta causa, o uso de roupas apertadas e úmidas. Tem gente que adora ficar de biquíni o dia inteiro, mas sabia que isso pode aumentar seu risco de candidias e vaginal? Quando não for mais se molhar, tome um banho, troque de roupas, coloque roupas secas. Sétima causa, a higiene íntima inadequada. Fatores como o uso excessivo de sabonetes e produtos de higiene podem alterar o pH da vagina, causando crescimento excessivo da candida. É recomendado lavar a área com água e sabão suave, evitando produtos perfumados e esponjas. Além disso, é importante secar completamente a área genital após o banho. Oitava causa, a gravidez. A candidíase vaginal é mais comum durante a gravidez devido a mudanças hormonais que ocorrem no corpo da mulher. Durante a gravidez, os níveis de estrógeno aumentam, o que pode alterar o equilíbrio da flora vaginal e criar um ambiente favorável para o crescimento da candida. Além disso, o aumento da glicemia durante a gravidez também pode contribuir para o desenvolvimento de candidíase. 9. Relações sexuais Preste atenção, pois esse tópico gera muita polêmica. A candidíase não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, mas pode sim ser transmitida sexualmente se um dos parceiros está com o quadro ativo da infecção. 10. O estresse crônico O estresse crônico intenso, baixa imunidade, ajuda a candidíase a se proliferar. Quais os lugares mais comuns em candidíase? Na boca, a monilíase oral, também conhecida como sapinho, causará aquelas lesões muito típicas, brancas ou amareladas, viscosas, que aparecem na língua e nas bochechas. Outro lugar, na garganta. Às vezes a pessoa está com monilíase oral e progrida até a faringe, esôfago, causando sintomas mais intensos, como dor ao engolir, para beber água e às vezes a pessoa desidrata e tem que ficar hospitalizado, mas também pode ser na pele, a candidíase cutânea, os sintomas incluem erupções cutâneas vermelhas, coceira, descamação e dor. A candidíase cutânea pode ocorrer em áreas úmidas e quentes, como na virilha, na axila e sobre os seios, nas dobras do abdômen. A dermatite de fraldas é uma forma comum de candidíase cutânea em bebês. Nas unhas, a candidíase ungueal, os sintomas incluem deformação, descoloração, especialmente quebra das unhas. E nos genitais, a candidíase genital pode afetar tanto homens quanto mulheres, mas nas mulheres é muito mais comum e aparece como coceira, vermelhidão, inchaço, tanto na vulva quanto na vagina, além de um corrimento vaginal branco, espesso, parecendo um leito coalhado e sem cheiro. Pode haver dor ao urinar e durante a relação sexual e também antes da menstruação e pode ser aliviado com a aplicação de cremes antifúngicos e com o uso de medicação oral. Nos homens, ela pode se manifestar como coceira, vermelhidão e inchaço no pênis, além da descamação e manchas avermelhadas ou esbranquiçadas. O homem também pode ter uma dor tipo queimação, principalmente ao urinar e durante a relação sexual. E em casos mais graves, como em queimaduras, catéteres venosos infectados, a candida pode cair na corrente sanguínea e atingir uma válvula do coração levando a endocardite ou ao cérebro causando meningite ou mesmo uma infecção generalizada, sepse e morte. A taxa de mortalidade pode chegar a 45%. Você pode me perguntar, como prevenir a candidíase? Primeiro, será que a dieta anti-cândida funciona? Essa dieta virou moda nos Estados Unidos e é baseada em algumas opiniões de especialistas. Eles viram que se você tiver mais açúcar, o fungo vai crescer mais. Então eles pediram para cortar o açúcar, mas também farinha refinada, tudo que alterasse sua flora intestinal, o que, como falamos, poderia levar a hiperproliferação de candida, além de reduzir o uso de fermentos. Em troca, eles falavam para comer uma dieta low-carb e também comer mais vegetais, sementes, frutas com baixo índice glicêmico. Bem, os estudos não provaram que essa dieta reduziria a infecção por candida. É mais especulativo, mas se você acompanha o canal, deve saber que eu sou a favor de diminuir açúcar, trigo refinado, refrigerantes, comidas ultraprocessadas e tentar uma alimentação mais saudável e balanceada possível. Tenho certeza que vai melhorar muitas coisas em sua vida e, quem sabe, pode até melhorar sua candidíase. Outra coisa que temos que atacar é o estresse. Sabemos que o estresse pode desequilibrar nosso corpo e deixá-lo vulnerável à candidíase. Então ataque-o fazendo atividades físicas como exercício, meditação, cultivando amizades que o fazem crescer. Mas não para por aí. Manter o sistema imunológico forte também é essencial para prevenir a candidíase. Isso inclui coisas como exposição adequada ao sol para obter vitamina D. E as terapias naturais, elas funcionam? Bom, algumas terapias naturais têm sido propostas para evitar e tratar a candidíase. As evidências científicas sobre a eficácia dessas terapias ainda são limitadas. Quais são elas? Teatree oil, que tem propriedades antifúngicas e anti-inflamatórias, principalmente para micose ungueal. O alho. O alho tem propriedades antifúngicas e antibacterianas naturais e pode ajudar a reduzir os sintomas da candidíase. Probióticos. Os probióticos como lactobacillus, que habitam o trato gastrointestinal e também o trato genital feminino, ajudam a manter o equilíbrio da flora bacteriana. O iogurte, que contém lactobacillus, ajuda a prevenir o crescimento excessivo da candida. Alguns estudos sugerem ainda que o uso de probióticos pode ajudar a prevenir o surgimento de candidíase, especialmente a candidíase vaginal recorrente, criando um ambiente ácido que inibe o crescimento fúngico. Além disso, os lactobacillus podem ajudar a reduzir a inflamação e melhorar a resposta imunológica local. O própolis é um produto natural que contém várias propriedades antimicrobianas. O estudo de 2009 mostrou que o uso tópico de uma solução contendo própolis foi eficaz no tratamento de candidíase oral em pacientes com HIV. Eu acho que tudo isso é válido e você pode adotar essas simples mudanças em sua rotina diária e conseguir manter a candidíase bem longe. O tratamento de infecções por candida depende do tipo e da gravidade da infecção, bem como os fatores de risco do paciente. O tratamento pode incluir atuação nos fatores de risco, medicamentos, tópicos, comprimidos ou até antifúngicos na veia nas infecções mais graves. O tratamento da candidíase vaginal durante a gravidez deve ser cuidadoso e feito com a supervisão do médico devido aos riscos potenciais para a mãe e para o bebê. Não há evidências que o tratamento do parceiro assintomático seja necessário para o tratamento da candidíase vaginal recorrente. Isso ocorre porque a candidíase vaginal recorrente é geralmente causada por alterações do equilíbrio da flora vaginal e fatores de risco individuais da mulher. No entanto, em raros casos em que o parceiro sexual apresente sintomas de candidíase, o tratamento de antifúngicos, tópicos ou orais pode ser necessário para evitar a reinfecção da parceira. Doutor, eu trato minha candidíase, mas logo ela aparece de novo. O que eu faço? Quando uma mulher tem 3 ou mais episódios de candidíase genital, em 1 ano dizemos que ela tem candidíase vaginal recorrente. Geralmente ela é causada por uma combinação de fatores de risco e o tratamento deve ser baseado na identificação e correção desses fatores. Se o problema persistir, o tratamento profilático é uma opção. Lembrando que o uso prolongado de antifúngicos orais pode estar associado a efeitos colaterais como danos do fígado e interação medicamentosa. Além disso, o uso excessivo de antifúngicos orais pode aumentar o risco de desenvolver resistência aos medicamentos, tornando o tratamento muito mais difícil no futuro. Portanto, seu médico pode ajudar a determinar a melhor opção de tratamento com base no seu caso e sua situação específica. Bom, espero que tenha gostado do vídeo e aprendido bastante sobre as infecções por candida. Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre gordura no fígado, quais os 5 alimentos que você deve evitar e os 10 que lhe protegem. E meu vídeo sobre como ganhar músculos após 50 anos. Meu nome é André Wambier, cardiologista e esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!